Muito boa tarde e bem-vindos ao Ancião TV para mais uma edição do Jornal de Sexta. Tem início hoje, a rondar às 19h, e vai prolongar-se até domingo mais uma mostra gastronómica Sabores de Ancião. Um sertame que está de regresso ao centro de negócios, em pleno parque empresarial do Campo Rejo, e no qual não vão faltar motivos para uma visita, nomeadamente musicais e gastronómicos, claro, com diversos pratos e petiscos típicos das terras de Sicó. No site oficial do município, pode conferir o programa completo. Na noite da passada sexta-feira, a Associação Empresarial de Ancião dinamizou a sua sétima gala do empresário, que contou com a presença de mais de uma centena e meia de pessoas. De entre as distinções que foram decorrendo ao longo da noite, destaque para as 100 maiores empresas, concedo fiscal no Conselho de Ancião, e para as 10 melhores, cujo top 3 é liderado pela FIPAL, Fornecimento, Intercâmbio e Produção de Vícolas SA, seguida da Automecânica Alvorgense e da Leca Portugal SA. A Ancião, empresas que efetuaram depois das contas, portanto, entregaram o IEES e fizeram o pagamento respectivo da prestação de contas, e que estão, portanto, enlencadas com o SED no Conselho de Ancião, faturaram no seu total 280 milhões de euros. Só empresas, não estou a falar de empresários individual, representam só empresas 2.650 trabalhadores. Esta interação que nós temos uns com os outros, é que nos faz tornar um Conselho competitivo em termos empresariais. E é esta determinação e esta união que tem feito a força que nós somos na Bolsa de Ancião. Temos vindo sempre a crescer e temos que continuar a crescer. Temos que ter esta determinação, este foco e esta vontade. Há muitas formas, evidentemente, de incentivar aqueles que, pela sua capacidade empreendedora, pelo seu gosto, pela sua determinação, constituindo as empresas, há sempre muitas maneiras, do Estado, das autarquias, poderem ajudar. E é isso que, de alguma forma, todos vós, quando se fala de impostos, quando se fala de benefícios fiscais, quando se fala de incentivos, é tudo isso que vocês esperam que aconteça. Da parte do município, dizer-vos que o município tem, efetivamente, pouco, ou poucas ferramentas, digamos assim, para poder ajudar as empresas. Fizemos, de uma forma muito direta, quando entendemos, eliminar a derrama, depois de uma pandemia de dois anos que foi violenta. Depois de uma guerra que iniciou, e que não estávamos à espera, que provocou uma escalada inflacionária, que veio provocar uma crise energética, veio aumentar, digamos assim, muitos dos nossos bens essenciais para poderem trabalhar. Agora, com a Segunda Guerra, também ninguém estava à espera. Com uma perspectiva de futuro, que, não sendo o melhor do mundo, é aquela que temos, e temos que encarar de frente. Uma perspectiva que prevê, efetivamente, para o próximo ano, um decréscimo da nossa riqueza, do nosso PIB, mas que é afetada um pouco por aquilo que são as condicionantes que estão a ensombrar a Europa e o mundo. Dizer-vos que temos um instrumento financeiro a nível do Estado, que foi apresentado esta semana na Assembleia da República, que é o orçamento para o próximo ano, 2024, e ele aponta alguns caminhos de esperança. Cada vez mais jovens aparecerem como investidores, como empresários, quer também o facto de já não serem só uma atividade dedicada aos homens, mas também muitas mulheres empreendedoras, e bem, a trazerem para o mundo empresarial a sua energia, a sua capacidade e a sua imaginação, que também é preciso. Temos aqui muitas empresas inovadoras, quanto mais chegamos pelo Conselho, mais nos aparece em situações dessas, e sobretudo empresas que já não pensam apenas no Conselho da Ciência. E isso é muito importante, as empresas têm que pensar mais além. Hoje não há mercados locais, o mercado local é o mundo. Na tarde passada, segunda-feira, a Escola Tecnológica e Profissional de SICÓ comemorou o 32º aniversário, um momento que também foi aproveitado para entregar diversas distinções e prémios de aproveitamento e empenho a vários estudantes. Nós acompanhámos a cerimónia na Escola Sede em Avelar, mas que também aconteceu nos dois polos da ATP SICÓ, concretamente em Alveazer e Pneua. Quanto à cerimónia de Avelar, houve também a atuação de um grupo de jovens polacos que terminaram mais um dos intercâmbios dos quais a ATP SICÓ faz parte no âmbito do programa Erasmus+. É um momento em que, ano após ano, não podemos esquecer tudo o que contribuíram para a construção e construção desta entidade, agradecendo, reconhecendo e enaltecendo pelo trabalho feito por muitos desde o distante 16 de outubro de 1991. Trabalho que foi iniciado pelos promotores deste projeto de sucesso, os municípios de Ancião, Alveazer e Penela, e muito particularmente os seus presidentes de Câmara de então, o Dr. Fernando Marques, o Dr. Álvaro Pinto Simões e também o Dr. Fernando Antunes. Foi a oportunidade que vislumbraram nessa altura que nos dá hoje a possibilidade e o privilégio de aqui estarmos 32 anos depois. Hoje é um dia de alegria e de satisfação para todos nós por mais um aniversário da ATP SICÓ. Mas também, mas também, porque para muitos termina aqui o seu ciclo formativo da ATP SICÓ. E a ATP SICÓ é, para além de uma escola, julgo eu, é muito mais do que uma escola. É uma escola de valores. Acaba por ser também uma família. Outubro é o mês internacional das bibliotecas escolares e o agrupamento de escolas de Ancião tem vindo a dinamizar diversas atividades alusivas a este tema. Nós destacamos duas das principais iniciativas, uma peça de teatro infantil e titulada Todos Somos Um, que está agendada para a tarde da próxima terça-feira, dia 24 e uma noite assombrada nas bibliotecas, marcada para o último dia deste mês de outubro. Pode conferir o programa completo no site oficial do agrupamento de escolas de Ancião ou na página de Facebook da Biblioteca Municipal. Amanhã à tarde, sensivelmente a partir das 16 horas, a sede da Associação Memória Avularense vai acolher uma sessão de sensibilização dedicada ao tema da gestão documental e arquivística. A duração prevista desta iniciativa é de duas horas, sendo que o principal objetivo passa por, como o próprio nome indica, promover diversos cuidados, nomeadamente técnicos e legais, associados ao manuseamento e utilização deste tipo de material. Entre os passados dias 2 e 6, e tendo como moto o Dia do Animal, que se assinala a 4 de outubro, a Sessão de Proteção Animal pelo Naventa promoveu junto da comunidade escolar, concretamente envolvendo alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do Grupamento de Escolas de Ancião, uma ação de recolha de alimentos e bens essenciais a favor da causa animal. Esta iniciativa envolveu igualmente momentos de sensibilização relativamente a esta temática, que também contaram com a colaboração de veterinários locais. Com mais um mês a entrar na reta final, aproxima-se uma nova sessão de jornadas teatrais. E no próximo dia 28, último sábado de outubro, o Centro Cultural de Ancião vai voltar a receber o Teatro do Ave de Vila do Conde, que levará a palca peça Retalhos da Vida de um Bêbado, a partidas 21 e 30. Na manhã do próximo dia 29, o Espaço Multius de Ancião, Junta à Piscina Municipal, vai acolher a terceira edição de um torneio de futebol 6, denominado Uma Prova de Igualdade. Em campos, estarão equipas formadas por pessoas provenientes de diversas associações e entidades do Conselho, numa iniciativa que tem como principal mote promover a igualdade de género na sociedade. O último domingo de outubro é sinónimo de uma iniciativa tradicional na aldeia da Bairrada em Pousa Flores, a Troca ou Venda, dinamizada pela ACOBAI, Associação Cultural da Bairrada. Trata-se de um certame que tem como base a comercialização em pequena escala de excedentes de produção agrícola, nomeadamente cebolas, abóboras, nozes, entre muitos outros produtos, para além do convívio entre os habitantes locais e os visitantes. A par com mais esta edição da Troca ou Venda, este ano haverá um outro momento de destaque, marcado para a véspera, sábado, dia 28. A inauguração das obras de reconstrução da antiga escola primária da Bairrada, que recorte-se, foi atingida pelo incêndio de grandes dimensões que assolou o Conselho de Ancião em julho do ano passado. Antes de dar por terminada esta edição de 20 de outubro do Jornal de Sexta, damos-lhe ainda conta das temperaturas que se prevêem fazer sentir a Ancião amanhã e domingo. Quanto a mais notícias sobre o Conselho, voltamos na próxima semana e esperamos por si. Até lá! Tchau! 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 Tchau!